Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Corre a morir o rio, morre a morir o rio, morre a morir o rio, morre a morir o rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu quero que tu leias esta carta que eu te escrevo. Oxum. O ouro nasce no rio, mas esteve à mercê do tempo. Oxum. E quando a deusa chora é porque eu lojo sentimento. No fundo sinto imensa a tua falta, lã. Porque é em ti que eu penso entre o fundo e o incenso. No fundo sinto imensa a tua falta, lã. Espalhei búzios numa mesa, chamo o orixá mais forte. Não te queria incomodar, mas eu pensava ter mais sorte. Hoje sou uma metade, a minha alma tem um corte. E sinto uma prova viva de que a vida sabe a morte. Tem raro ter pés no chão, hoje não há chão sequer. Noites que passam em queda livre a pensar numa mulher. Porque faço ao que eu fizer, ou dê por onde der. Parece-me que o coração não pode ir para onde quer. Peço que me leves sentimentos nessa água. Eu peço que me laves sentimentos nessa água. Eu chamo o meu amor quando me cai esta água pelo rosto. Sem palavras que me fluem como água. Queres guardar-me o coração no cofre do David Jones? Ou impedir que os meus genes venham a morrer a longe? Eu só quero que te encontres, prefiro que não faças pontes. E talvez a minha ausência traga a essência que escondes. Eu quero que tu leias esta carta que eu te escrevo. O ouro nasce no rio, mas esteve à mercê do tempo. Quando a deusa chor é porque eu mostro sentimento. No fundo sinto imensa a tua falta lá. Ninguém em ti que eu penso entre o fundo do incenso. No fundo sinto imensa a tua falta lá. Ser feliz até gostava, mas vida amaldiçoada. Faz-me estar mais longe da rota que foi traçada. Não queria andar sozinho consumido por uma marca carregada por quem ama. O amor é uma farpa. Eu mostro a parte fraca, incapaz de ser uma farsa. Eu vejo-te a suspirar à toa, notar que já estás farta. Mas se a alma não fala, ou se não sentisse a tua falta era mais preocupante. E o silêncio sufocava. Expertos do amor vão dissecar-me as feridas. Já passaste tanta merda e mesmo assim tu acreditas? Rezas foram sentidas. Ainda hoje acendo velas para esperar que tu ao vê-las eventualmente sorrias. Se eu soubesse tinha ido com sofias. Mas tenho um joelho no chão, quero ser em quem confias. Amor não falta mas não estou nos meus dias. Dias em que para funcionar preciso das tuas magias. Eu quero que tu leias esta carta que eu te escrevo. Oxum. O amor nasce no rio mas esteve à mercê do tempo. Oxum. Quando a deusa chora é porque eu mostro sentimento. No fundo sinto imensa a tua falta, lã. Porque é em ti que eu penso entre o fundo do incenso. No fundo sinto imensa a tua falta, lã. Pusias na mesa, senhora da limpeza, poder de uma deusa. Não é fazer a fenda, é remendar a fenda. Mostrar que a natureza não deve ser combatida nem tida como certeza. Pusias na mesa, senhora da limpeza. O poder de uma deusa, não é fazer a fenda, é remendar a fenda. Mostrar que a natureza não deve ser combatida nem tida como certeza. Oxum 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 Oxum, Oxum Com todas as almas partidas, almas quebradas Isto é o Hitchcraft Insomnia Com o alhoxo na cachoeira Sentada na beira do rio